Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais uma receita da Tailândia para vocês. Na verdade, veja bem, caso você não curta comida tailandesa como eu, caso você não goste de coisas muito exóticas, a ideia dessa receita é mais que você aproveite o que você tem na sua geladeira e faça um prato saboroso usando a sua criatividade e os seus ingredientes. Então aqui na minha casa, chega domingo, você tem comida que veio no sábado, comida que você fez na sexta, legumes, vegetais que você não usou, está se aproximando o dia de fazer as novas compras no sacolão, então é uma oportunidade da gente fazer um prato gostoso, saboroso e reutilizar as coisas que estão na geladeira. Então eu vou usar as coisas que eu programei para essa receita e vou dar uma pegada tailandesa para esse prato, mas você pode fazer na sua casa sem os temperos tailandeses que vai dar super certo. Então nós vamos começar com um pouquinho de óleo de canola, que eu acredito que todo mundo tenha em casa, que é mais saudável que o de soja, numa panela, o wok, que é a panela que o japonês, o tailandês, o vietnamita, usa muito para os preparos, porque você consegue ir dourando e separando os alimentos. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o copa lombo, que é a carne, pode ser lombo, pode ser a picanha suína, a carne de porco, pode fazer com camarão? Pode. Pode fazer com filarião? Pode. Pode fazer com frango? Também pode. Você vai fazer com o que você tiver, tá? Eu gosto muito de carne de porco, então eu escolhi fazer com a copa lombo. Então a gente vai colocar a carne para fritar. Tem uma temperadinha básica aqui, não pus muita coisa, só para dar uma temperadinha na carne mesmo, porque depois a gente vai pôr o molho de soja, no caso aqui da minha receita, né? Se você fizer em casa e fizer só com sal, pode usar mais, tá? Eu só pus o suficiente para a carne não ficar sem gosto. Deixar dourar. Pessoal, estou fazendo essas receitas, essas últimas receitas, porque é muito gostoso quando você vai receber seus amigos, você mostrar para eles o carinho e o amor que você teve em preparar aquela ocasião. E uma amiga minha me procurou fazer aniversário e queria decorar a casa com os tecidos tailandeses, alguns budas, coisas que ela trouxe de uma viagem e que queria que estivesse bonito, charmoso. Então a gente resolveu fazer um cardápio que fosse total dentro do tema. Então nós fizemos aquela sopa de entrada, fizemos esse arroz como prato principal e fizemos uma sobremesa, que é o arroz doce tailandês, que é servido com manga, que também é super conhecido e foi o maior sucesso. Então isso é gostoso também. Às vezes você adequa os ingredientes que você tem ao gosto e paladar da nossa família, né? Para ficar uma coisa bem bacana. Olha, gente, o longo já está douradinho, então eu vou tirar e a gente vai então dar sequência aqui no nosso arroz, tá? Depois a gente volta com ele. Então agora eu vou colocar uma pastinha que eu fiz no pilão. O que nós temos aqui? Alho, pimenta e gengibre. A comida tailandesa vai muito isso. Em vez de ficar pondo tudo na hora, você põe, você faz a pasta, guarda e quando você precisa, ela já está ali com os temperinhos que você precisa. Agora nós vamos colocar a cebola em pétala. O pimentão. Você pode usar qualquer um, amarelo, vermelho, verde, todos. Não tem problema nenhum. Eu optei por usar o amarelo. Uma coisa que eu adoro também é a ervilha torta. Então a receita original nem vai, mas eu resolvi colocar porque eu adoro. E a vagem macarrão que eu cortei na diagonal. Agora a gente vai colocar esses legumes aqui para dar uma murchadinha. A comida tailandesa é extremamente aromática. O aroma que sai da panela é uma coisa incrível. Agora eu vou colocar, gente, um ovo. Que é o ovo que vai dar a liga para o nosso arroz. E a gente vai vir na sequência. Então esse ovo, a gente vai mexendo ele. É tipo aquele arroz chopp chui japonês. Também vai o ovo. É para você ir harmonizando aqui os sabores. Aí a gente vai colocar o arroz. Eu fiz uma receita do arroz jasmini pré-cozido. Mas você pode usar o arroz que você tem em casa, que sobrou. É até uma boa dica para você ter uma cara nova para aquela comida que está lá de outro dia. Eu vou colocar também o mini milho, que é outro legume que eu também adoro. O abacaxi. Nós vamos servir esse arroz maravilhoso dentro de um abacaxi. Eu coloquei o meu no forno um pouquinho para dar uma caramelada. Agora nós vamos temperar esse arroz. O nosso tempero está aqui. É uma mistura de alguns molhos da comida oriental. Que é o molho de ostra, o shoyu doce, o shoyu salgado e o nampla. Que é aquele que é o sal deles. Que eles usam como sal. Então esse molhinho é que vai temperar esse arrozinho. E muda a corzinha dele. Já vai ficando mais marronzinho. E agora então a gente recoloca o lombo. O último vegetal que eu coloco sempre é o broto de feijão. Porque ele é muito rapidinho. É só dar uma murchadinha mesmo. E agora os temperinhos. Um pouquinho de coentro e de cebolinha. Pode pôr a salsa, pode pôr o que vocês tiverem. Mas não pode faltar o coentro e a cebolinha. Agora eu vou colocar o finalzinho que é o amendoim torrado. Esse molhinho que a gente temperou aqui. Você pode pôr à vontade. Também é outra coisa que eles fazem e deixam na geladeira. Quando faz um grelhado. Você vai... Olha que bonitinho que ficou. O arroz. Agora nós vamos montar. Se preocupar em pegar um pouquinho de tudo, gente. Então tem que ter todas as cores aqui do nosso arroz. E nós vamos complementar jogando mais um pouquinho de amendoim por cima. E decorando com a nossa pimenta. Umas rodelinhas de pepino. Que vai dar o crocantezinho. Vai dar aquela textura crocante. E umas rodelinhas de limão. Agora eu vou escolher um prato bem lindo pra gente colocar esse abacaxi. Aqui está o nosso prato maravilhoso. E eu gostaria muito de agradecer o apoio do Carlos da Enoteca de Canter, Vila Borghese Supermercados, Carlos e o Diniz. Os vinhos maravilhosos, as panelas da Le Cruze, as taças maravilhosas. Tudo isso você encontra lá. Tanto no Emporio Vila Borghese quanto na Enoteca de Canter. Então agora, o vinho que nós estamos trabalhando aqui pra comida tailandesa, por todas as especificações de sabores, é aquele mesmo Gewustraminer que a gente já apresentou na receita anterior. Que é sensacional e equilibra muito bem com os sabores apresentados aqui. Amargo, ácido, doce e salgado. Tá? Então agora, vamos provar. Quero pegar um pouquinho de cada coisa. Incrível, gente. Impossível não agradecer os meus parceiros maravilhosos. Toninho, do Açougue Vila Rica, muito obrigado por essa Copa Lombo maravilhosa, fresquíssima, saborosíssima. Gente, ninguém vai dizer que esse foi um prato onde a gente reutilizou um arroz, onde a gente reutilizou os legumes da nossa geladeira. É um prato divino, super maleado. Você pode usar camarão do Box do Santista, que também é nosso amigo. Você pode usar as carnes fila mignon, copa lombo de porco, frango. Você pode, inclusive, fazer a receita vegetariana. Sem nenhuma proteína, que com tantos legumes, pode acrescentar um shiitake, pode usar um shimeji, um cogumelo Paris e fazer uma receita super enriquecida para alguém da sua família que não coma as carnes. Bom, o que a gente precisa mesmo é que vocês curtam, que vocês se divirtam e que vocês degustem. Tchim, tchim. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains, et j'suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, j'me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois, regardez-moi, de toute manière, j'vous s'en veux pas. Et j'suis comme ça. J'suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui... J'en va.